Este é o 7 Experience Academy, trilha de rádio, episódio, série, técnicos em rádio, que recebemos hoje José Mauro Ávila, técnico e engenheiro do Sistema Mega de Rádio Difusão em Ribeirão Preto. José Mauro, seja bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao pessoal da 7. Como foi o seu começo, aprendizado, início, decisão nesses seus 40 anos praticamente de sistema de atuação no rádio, enfim, na televisão? Na realidade, eu comecei no rádio em 1978, no dia 1º de março. Meu pai, caso as pessoas não conheçam, meu pai é o Ávila, ele foi um técnico de rádio, um da parte dos dinossauros do rádio. Comecei como office boy na rádio brasiliense, como cobrador, na época, de bicicletinha. Eu ia entregar as faturas da emissora e depois eu passava para receber, o pessoal marcava para pagar e eu voltava. Aí o meu pai, um belo dia, chegou e disse assim para mim, olha, só que a vida não pode ser office boy para o resto da vida, você tem que ser outras coisas. E aí ele falou, eu vou falar com o pessoal lá da técnica, eles vão te ensinar para você ser operador de som. Foram tantas as pessoas que me ajudaram, que eu me desculpe aqui, mas não posso esquecer o nome, então é muito difícil de você falar um, mas eu comecei com o Luizinho Araújo, começou a me ensinar, depois veio o Pedro Gilberto Fabiani, João Pereira de Aquino, entre outras. Muitas pessoas me ajudaram e eu fui ser técnico de som na rádio Alvorada. Naquela época a rádio abria às 6 horas da manhã e fechava 1 hora da manhã, então a rádio ainda desligava, viu, Eduardo? Foi aí que eu aprendi a fazer tracking na gravação, tipo, põe a trilha num canal, a voz no outro. Bom, aí meu pai falou assim, também o sonoplasta também não vira, você vai ter que ser técnico, que nem eu. Falei, pai, mas eu não sei nada, não, mas você vai fazer um curso técnico, você vai aprender. E aí eu fui transferir, o Renê Abad me chamou para trabalhar na rádio O Diário. Eu fui para a rádio Diário como sonoplasta e técnico. E lá eu me deparei com gravador Ampex, com cartuchira Heris, com transmissor Heris, Link Mosa, e eu não sabia nem falar em português direito, quanto mais aqueles manuais em inglês. Eu, em abril de 86, eu deixei de ser sonoplasta e técnico e passei a ser só técnico. Aí eu me dediquei à carreira, eu comecei a trabalhar em outras empresas também, como manutenção. O Ministério das Comunicações soltou um decreto, ou uma portaria, não me recordo qual dos dois, que uma emissora de classe especial, ela ia ter que ter um engenheiro responsável. Então eu olhei aquilo e falei, gente, eu faço tudo aqui na rádio e a rádio vai ter que pagar o engenheiro para ser responsável? Ela não pode. Aí eu falei assim para a Lília, que era proprietária, eu falei, Lília, eu acho que eu vou fazer um curso lá na Unip, uma engenharia. Aí ela falou assim, você está achando? Não, você vai. Eu quero a matrícula amanhã e eu vou pagar. Só que eu vou pagar e não pago DP. Se ficar de DP, vai pagar. Aí eu fui lá e troquei, troquei de telecomunicações para a engenharia elétrica voltada à eletrônica. Foi bem interessante porque quando eu voltei para a faculdade, eu tinha 40 anos de idade. Eu estudei que nem doido. E aí eu comi com farinha aquilo tudo. Foi fácil de assimilar as coisas. Quando eles falavam em DB, em atenuação, cálculo da antena, quanto é que atenua. Foi muito fácil para mim. Aí um dia eu tinha um professor de eletrônica, ele chamava Belini. Vou fazer o seguinte agora, professor, vamos fazer um teste, uma prova. O senhor tem em toda a teoria do mundo, vou fazer um defeito aqui, vou simular um defeito no transmissor. O senhor tem uma hora para resolver. E o telefone vai começar a tocar, né, Eduardo? Com a rádio fora do ar. Aí ele falou, você está louco? Não, não, não. É graças ao meu pai que me incentivou muito. O meu pai foi o meu grande professor de vida, profissional, meus amigos. É isso aí. Zé Mauro, a emoção transborda e isso é exatamente o que? A sensibilidade que a gente tem com relação e a gratidão aos nossos antepassados, aqueles que nos deram toda a força e todo o carinho. E eu gostaria de ouvir do Zé Mauro, qual a opinião dele sobre o processo de migração do rádio? O que mais chama a sua atenção no processo de migração do rádio? Eduardo, o processo de migração do rádio, nós atendemos um chamamento dos rádio difusores. Os rádio difusores estavam quebrados. No estado de São Paulo, haviam três emissoras de AM fechadas. Os caras estavam perdendo para a rádio pirata. A rádio pirata faturava mais que o AM. E aí você encabeçou, a ESP encabeçou, outras associações encabeçaram e nós fomos à luta. Uma coisa que tem que ficar clara é a migração, ela não é obrigatória. Quem não quer, não precisa migrar. Fique aí. Outras coisas que as pessoas falam que a gente abandonou o rádio digital. Também não é verdade. Nós tivemos que optar, o Eduardo está aí, testemunha disso, não dava para fazer rádio digital e fazer migração junto. Então nós optamos por salvar o rádio difusor do AM brasileiro para depois fazermos a digitalização. Tanto é que nessa nova norma da digitalização, nós discutimos muitos com o pessoal do CPQD, com o pessoal das outras associações e até o pessoal da Anatel com o Ministério para preservar a separação do segundo adjacente, que eles queriam diminuir essa separação. E a gente foi bem categórico, bem enfático nisso. Olha, se mexer aqui, não vai ter digitalização. Ou não vai ter digitalização em Bende. A migração eu vejo como uma coisa muito boa para o rádio difusor. Está aí, eu não tenho os números agora, mas foram muitas emissoras de rádio que já conseguiram migrar, que já estão sobrevivendo. Agora, temos os problemas das grandes capitais, que vai ser problema, mas a gente está estudando, o pessoal está aí ajudando bastante. E vamos ver o que a gente vai fazer. O tempo será o dono da verdade, e aí a gente vai ver como é que foi isso. Eu acho que foi bem produtivo e bem nota 10 na escolha. José Mauro, agradecendo a sua participação, gostaria que você nos recomendasse, na sua expertise como diretor técnico do sistema mega de rádio, o que você entende que pode ser melhorado ainda na rádio difusão, ou na rádio difusão sonora em FM, com a adoção do RDS, se tem qual a perspectiva de um produto que agregue o RDS, o rádio analógico e a plataforma digital? Rádio digital? Eu não vejo ainda o rádio digital, Eduardo, não tenho um apelo assim, eu não sei por que eu, como diretor, vou investir no rádio digital. Qual é a diferença que eu vou ter entre a nossa rádio analógica, que tem um bom som, para um rádio digital? Eu não sei que modelo de negócio, o que vai fazer o rádio difusor trocar para o analógico, para o digital? O que ele vai ganhar com isso? Agora, o modelo de rádio do DNS rádio, você não tem que gastar nada. É a sua emissora, você faz um cadastro lá no site do sistema deles, e só muda o receptor. Uma vez você pode mandar nome de músico, o rádio difusor não tem que mandar nada, ele só tem que integrar, ele não tem que gastar nada em termos assim. Não é como trocar o sistema de transmissão inteiro, ele tem que adicionar algumas informações do sistema dele, e preparar isso ser transmitido. Eu acredito nesse horizonte. José Mauro, com a questão da pandemia, com a questão da quarentena, você teve muita gente fazendo online, fazendo live, fazendo conexão remota, quais foram os recursos que o Megasistema disponibilizou para as pessoas em quarentena? O Megasistema é um grupo de rádio que tem três emissoras de rádio em 800 metros quadrados. E tem dois, cada rádio tem dois programadores, tem o grupo de jornalistas. Então, o que a direção fez? A direção falou assim, Zé, nós temos como botar metade desse povo em casa? E eu falei assim, tem, porque o nosso software que a gente usa é totalmente acessível fora da rádio. Quem é de risco ficou só em casa, e o jornalismo foi feito em casa, uma parte na emissora, e a pandemia nos ensinou muita coisa. Não é mais necessário ficar no nosso sistema, ficar na emissora, você pode fazer tudo em casa. A gente está com um projeto agora, dos codecs também, do jornalismo, ficar em casa, gravar a matéria, passar para o sistema, e o sistema já cai no sistema de automação. A gente tem aqui o nosso sistema todo por IP, é um sistema bem avançado. As nossas emissoras, algumas emissoras, elas estão automáticas, e é uma rádio adulto contemporânea, por exemplo. O meu locutor lá da Mega, quando ele coloca a rádio Mega no horário político, quando ele apertar um botão na automação, ele não só joga o horário político de uma régua que está captando de uma outra emissora no ar, como ele deixa o sistema de automação na internet. E isso acontece na outra emissora também. As mesas viram escravas uma da outra, então eu não preciso ter um locutor lá para fazer isso. Isso acontece com a Voz do Brasil, acontece com o pronunciamento, acontece com várias coisas. Então, essa pandemia vem nos ensinar muita coisa. José Mauro, muito obrigado pela sua participação. enriqueceu sobre maneira, com emoção, com informação, com conteúdo. Eu queria agradecer a você, Cápia, Marco Tullo, o pessoal da SETE. Estou sempre participando, sempre aprendendo. Cada palestra a gente aprendia um pouco. E a gente tem que aprender e passar isso para os outros. Grato a todos. José Mauro, muito obrigado. SETE Experience Academy, espaço da informação e atualização tecnológica. Obrigado a todos. Música 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 Tchau, tchau.